O que é essa missão aqui? Estou vendo o patrullo e alguns soldados adiante da gente. Usa o zoom, sargento. Vamos ver com quem a gente está lidando. Estou vendo. Cartel? Provavelmente. Vamos rastejar pela volta deles e descobrir o que eles estão escondendo da gente. Fica abaixado. Não chama a atenção. Não precisa atacar eles. Continua andando, Gass. Deixa eles. Só vai dar mais trabalho. Lachias para Bravo. Qual é a situação? Estamos avançando, Laswell. Tem gente do cartel aqui. Nenhuma pista dos mísseis ainda? Negativo. Copiado. Continuem. Desligo. Segura. Tem dois na esquerda. Usa a mira térmica e acha meu laser. Copiado. Estou vendo. Acaba com ele. Eu pego o outro. Bem na mosca. Muito bom. Vamos avançar. Fica perto. Bravo. Watcher falando. Qual é o status? Estamos perto das turbinas. Copiado. Vão até as árvores adiante da sua posição. Vocês vão ter cobertura lá. Copiado. Espera aí. Tem uns caminhões chegando. Tá vendo? Tem um container. Sim. E cabe um míssel nele. Vamos ver onde ele vai. Bravo, Pro Watcher. Tem caminhões indo para o norte da nossa posição. Tem um com container. Pode ser que tenha mísseis. Copiado. É pra isso que a gente tá aqui. Vou achar um lugar pra ver melhor. Não perde de vista. Ok. Desligo. Tem um túnel embaixo da estrada. Vamos por ele pra passar pro outro lado. Tá. Tô contigo. O cartel e os terroristas. Relação esquisita, né? Terroristas se importam com o passado. Traficantes dão valor pro futuro. O que que eles têm em comum? A ambição por território e sangue. Ambos atraem os jovens. O que facilita conseguir recrutas. Dá pra ir escondido por aqui. Se abaixa e não chama a atenção. Segura. Tem gente chegando. Uma patrulha pequena. Vem ali. Esconde a arma, Gass. Tenta ver o caminho que eles fazem. Se você tiver que se mexer, vai devagar e com calma. Sem movimentos bruscos. Não mexe a cabeça. Eles vão passar perto. Ah, que mentira. Como é que viveu? Segura. Tem gente chegando. Uma patrulha pequena. Vem ali. Tenta ver o caminho que eles fazem. Se você tiver que se mexer, vai devagar e com calma. Sem movimentos bruscos. Não mexa a cabeça. Eles vão passar perto. Que? Responde. E? Alguma novedade? Nada a que informar. Recebido. Mantenha essa alerta! Espera. Tem dois adiante. Usa a mira térmica. Mira, central. Adelante. Dime que já encontraste algo. Tô vendo. Pega ele. Eu derrubo o outro. Acabei com ele. Boa porra. Agora dá pra ir. Gass, olha ali. Ninguém do lado de fora. Pode ter gente dentro. Usa o sensor de pulsação pra ver se esse lugar tá limpo. Gass, o sensor de pulsação. Usa ele. Lampo. Não tem ninguém dentro. Certo. Vamos continuar. Eles pararam pra bater um papo. Não precisa atacar. A gente pode passar despercebido. Estão avançando de novo. Não dá pra ver. Copiado. Eu fico de olho. Vamos continuar. Nas árvores adiante. Vamos pra lá. As árvores servem de cobertura. Mas não perde o foco. Olho aberto. O caminhão do container chegou. Eles podem levar ele pra dentro do armazém. Tem muita gente armada na volta. Copiado. Kate? Kyle, pode falar. Qual é a sua arma preferida? Eu não tenho uma só. Depende muito da situação que eu tô. Não esperava menos de você, Laswell. Qual é a sua, Kyle? Snipers toda vida. Ferrolho ou semiautomática? Ação por ferrolho. Confiáveis, leves e simples. Bom gosto. Você sabe de onde veio o termo sniper? Não, de onde? De caçadores. Um passarinho que chama sniper. Eles se camuflam muito bem. Se acertasse um, te chamavam de sniper. A gente tá quase chegando. Só mais um pouco e a gente vai conseguir ver o prédio principal. Se os mísseis estão aqui, devem estar lá dentro. Estamos indo pelas turbinas. Quase chegando lá em cima, Laswell. Boa. Vocês estão perto das estruturas principais. Vai dar pra ver elas do topo do morro. O tempo tá do nosso lado. Tem bastante neblina. Baixa visibilidade. Isso e as camuflagens vão deixar a gente escondido. Tô vendo o prédio principal. Tá a 400 metros. Há uma hora. Copiado. Deita na grama. Vamos ver com quem é que a gente tá lidando aqui. Usa a mira pra dar uma olhada na área. Atenção, capitão. Tem gente pra cacete. Entendido. Tem cartel por todo lado. Usa o zoom variável daqui. A gente tá muito longe. Não atira. Espera que eu tenha que te ajudar com a distância. Watcher, tamo pronto. Matem o máximo que conseguirem de longe. Comecem pelos de fora. Entendido. Vamos nessa, capitão. Beleza. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Vamos lá. Tenta achar um lugar que droga. Estou alinhado. Você tem que convencer três marcações. Ele está na linha de visão de outros dois. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Estou em posição. Ainda não. Eu vou te ajudar com a distância. E se o alvo se mexer, se acompanha ele. Ok. Fica ligado. Não dá pra deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. É só ele. Três marcações. Ah, dormiu em cerveço. Mal dia pra ser amado. Um traficante. Só tem ele. Três marcações. Morre aí. Boa. Esses são civis. Estão desarmados. O que civis estão fazendo aqui? É uma criação de peixes. Alguém deve alimentar eles. Segura, sargento. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. Ele tá sozinho. É todo seu. Três marcações e meia. Peguei ele. Acabou pra ele. Tem dois vendo ele. Você consegue achar uma posição que dê pra pegar dois com um tiro só? Tem dois ver o chão. Um. Tem dois ver. Um. 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 Tô pronto. Três marcações e meia. Ele tá alerta. Ele já era. Eles tão recuando. Eles sabem que não dá pra dar mole com snipers por perto. Peguei um. Tão mandando morteiros. Não fica num lugar só, sargento. Reposiciona, mas fica em cobertura, Gass. Ou eles vão te ver. Tão lançando morteiros. Atirem semestre, sargento. Mas não avança. Menos um. Meu Deus. Peguei ele. Acabou pra ele. Tem dois vendo ele. Cê consegue achar uma posição que dê pra pegar dois com um tiro só? Cê consegue achar uma posição que se derrubou. Tô pronto. Três marcações. Três marcações. Menos um pro cartel. Boa porra. Eu falei que fazer o curso de atirador ia valer a pena. Pega dois com um tiro só. O outro é meu. Três marcações e meia. Quatro marcações. Pega aqueles dois com um tiro. Eu pego o outro. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Ele tá na linha de visão de outros dois. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Tudo pronto. Merda. Ele ouviu o seu tiro. Menos um. Eles tão recuando. Eles sabem que não dá pra dar mole com snipers por perto. Peguei um. Tão mandando morteiros. Não fica num lugar só, sargento. Reposiciona, mas fica em cobertura, Guedes. Ou eles vão te ver. Estão lançando morteiros. Atirem se mexe, sargento. Mas não avança. Meu Deus. Ele já era. Peguei um. Os morteiros já eram. Bom trabalho, sargento. Valeu. Bom demais também. Parece que tá tudo limpo. Hora de achar um jeito de entrar. Eu dou cobertura daqui. Por que eu e não você, capitão? Porque eu sou o capitão e você é o sargento. Agora vai. Positivo e operante, senhor. Só pra avisar, não tem ninguém aqui por perto. Se o plano é levar os mísseis, eles já foram faz tempo ou estão nessas estruturas. É melhor que estejam por aqui. Você já chegou, sargento? Calma aí, Laswell. É longe pra cacete. Nosso hobby não era corrida na faculdade, Laswell. O meu ainda é, John. Mas fumar não ajuda. Você fuma, Laswell? Fumo. Minha esposa odeia. Tô tentando parar. Eu pito muito. Posso te dar um charuto, se quiser. Não. Valeu, John. Gass, tem veículos indo na sua direção, por trás do prédio. Parece que eles não te viram. Vai com calma. Esconde a arma, Gass. Eles estão saindo. Você pode evitar eles se ficar parado. Se você atirar, é certo que eles vão evitar. Eles têm blindagem. Se for atirar, mira na cabeça. Se for atirar, está atirar! Tchau, tchau. Que porra é essa? Como é que esses caras me viram? Uma lutoga? Eles estão saindo. Você pode evitar eles se ficar parado. Se você atirar, é certo que eles vão revidar. Eles têm blindagem. Se for atirar, mira na cabeça. Se for atirar. Bem-vindo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está limpo agora. Boa, sargento. Valeu pela ajuda, capitão. Você está com a parte mais difícil. Obrigado por notar. É bom para treinar. Isso é um treino, senhor? Tudo na vida é um treino, sargento. Pior. Parece que já dá para atravessar e procurar um jeito de entrar. Entendido. Estou a caminho. Todas as estações, atenção. Os alarmes estão ativos. Então é certo que eles estão em alerta. Cuidado, Gerson. Sempre, Kate. Tem vários portões abertos pelo prédio principal. Manda gás lacrimogêneo na ventilação que eles vão sair correndo. Mandando gás lacrimogêneo. Se prepara, capitão. Estem dores? No. Estespinha. Firmando. Ele já erae. Ele já erae. Aqui em cima, otário. Menos um. Ele já era. Puta merda. Certo que isso é um posto do cartel. O que você está vendo? Uma porrada de drogas. O armazém está cheio de armas, pílulas e matérias-primas. O Hassan está até o pescoço com o cartel. Mas a gente não quer as drogas. Se os mísseis estiverem aí, acha eles. Gas, cuidado. Tem patrulha armada na área vindo do outro prédio. Parece que tem cinco deles. Sugiro que você use o sensor de pulsação e agire na cabeça deles. Ele está alerta. Ah, merda. Lá vem eles. Menos um. Menos dois. Tres. Um cargador. Cuatro. Váyanse a la mierda. Necesito outro cargador. Cinco. Olha, você sabe contar, senhor. Você está bem saído, né? Foi só uma piadinha, capitão. Vamos rir enquanto ainda dá. Foco, pessoal. Foco. Sim, senhora. Que senhora, o quê? Eu ainda corro mais que você. Sem cartel na área. Todos mortos com tiros certeiros na cabeça. Eu quero saber onde estão os mísseis. Vê na próxima estrutura. Continua, Gas. Você pode invadir, usar as clarabóias ou usar gás lacrimogêneo na ventilação e esperar eles correrem. Sargento, você tem o que precisa para arrombar portas. Jaiada! Atenção. Menos um. Aqui em cima, o pai. Peguei um. Tchau, idiota. Menos um. Atenção. Somos o cartel das almas, filhos de puta! Atenção. Atenção. Fazenda de peixes limpa. Não tem nada grande o bastante para um míssil. Não tenho certeza se isso é bom ou ruim. Dá uma olhada, vê o que mais você acha por aí. Tá, pode deixar. Que porra é essa? Esse lugar fede pra caralho. É uma criação de peixes. Ah, agora entendi por que você não veio junto. Aí, só pra constar, quando eu sair daqui, vou ficar fedendo a peixe por um tempão. Achei uma coisa. O que é? Tem uns projetos aqui. Esse lugar é mais do que parece. Tem túneis embaixo do farol. Me encontrem. Vamos até o farol então. Tô aqui do lado de fora. Copiado. Pelo portão. Pro farol. Comigo. Copiado. Dá um jeito de entrar. A gente precisa saber se os mísseis estão nesse lugar. Pessoal, avancem. Nosso time é pequeno. Se eles chamarem reforços, a coisa vai ficar feia pro nosso lado. A gente não devia nem estar aqui pra começar. Caso contrário, a gente ia ter reforço. Bem observado, Kate. Bom, se prepara como se tivesse um exército contra a gente. Vai ter muita resistência adiante. Com a névoa e esses trajes Kili, eles não vão ver a gente. A gente tá daquele jeito. Do jeito que você gosta, né capitão? Bravo, Pro Watcher. A gente tá vendo a base do farol. Tamo se preparando aqui. Deita na grama. A gente não quer que uma patrulha pegue a gente. Zoom variável é bem útil numa distância dessas. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. A gente tem que acabar com o cartel antes de avançar. Ele tá sozinho. Duas marcações. Bem no alvo. Se aposentou cedo. Ok. Fica ligado. Não dá pra deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. Segura, sarjeto. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. Tô por você. Duas marcações. Ele já era. Nossa mira tá afiada. O amigo dele é meu. Duas marcações. Peguei ele. Boa porra. É só ele. Duas marcações e meia. Sério, Kyle. Cê tá precisando dar uma passada no oftalmo. Só tem ele. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar, vira na cabeça. Vai pro saco. Menos um traficante. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. É só ele. Duas marcações e meia. Tchauzinho. Boa. Tem dois vendo ele. Cê consegue achar uma posição que dê pra pegar dois com um tiro só? Pega dois com um tiro só. O outro é meu. Pega dois com um tiro só. O outro é meu. Ele tá alerta. Eles estão entrando pra ficar em cobertura. Olho nas janelas. Ele já era. Senhor, eles estão revidando. Fica calmo e espera. Eles não podem ver onde a gente tá. Minha vez de novo, senhor. Claro. Cê foi tão bem da primeira vez. Bravo pra Watcher. O Sargento Garrick tá avançando pras casas do Farol. Copiado. Botando o exercício em dia hoje, Kyle? Tem o que é? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bote camperando, velho. É demais. Aí é demais. Bote camperando, velho. Menos um. Garagem limpa. Procure aí. Achei uma coisa. Umas caixas. Todo russo. O que tem nelas? Estão vazias. Foram abertas a guarinha. A Rússia está metida com o Ira. Eles podem estar ajudando o Hassan diretamente. Isso está cada vez pior, John. As outras caixas ainda estão trancadas. Vamos segurar elas e achar a entrada dos túneis. Tá, pode deixar. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Meu Deus... Meu Deus do céu... A coisa esquentou. Me come. Ele dá alerta. Ah, merda. Vem eles. Morto! Caralho acobado! Peguei um. Caralho acolhado. Caralho acolhado. Procura aí. Achei uma coisa. Umas caixas. Tudo russo. O que tem nelas? Tão vazias. Foram abertas agora. A Rússia tá metida com o Irã. Eles podem estar ajudando o Hassan diretamente. Isso tá cada vez pior, John. As outras caixas ainda estão trancadas. Vamos segurar elas e achar a entrada dos túneis. Tá. Pode deixar. A coisa esquentou. Me corta. Chegou! 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 Meu deus, que brindade é essa? Não, 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 não. Ai, ai, ai Que isso, velho Como é que esse bicho joga essa granada aqui? Caramba, eu não sei de algum jeito A coisa esquentou, me cobre Elidahler Ah, merda, lá vem eles Tem tech, só pode Muito forte Garagem limpa Procura ai Achei uma coisa, umas caixas, todo russo O que tem nelas? Tão vazias, foram abertas agora A Rússia tá metida com o Irã Eles podem tá ajudando o Hassan diretamente Isso tá cada vez pior, John As outras caixas ainda tão trancadas Vamos segurar elas e achar a entrada dos túneis Tá, pode deixar Tô daqui da Tô daqui da Lepa essas casas, sargento Tô daqui da 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 Tô daqui ja Tô daqui do Mi Tô Unde de algum jeito podem mesmo uma coisa esquentou e cobre a morte vem de cima peguei um peguei um o nosso já era isso que eu fiz a morte de um março abu jameis amolim a morte a morte O que é isso? O que é isso? Livre essas casas, Sargento. Garagem limpa. Procura aí. Achei uma coisa. Umas caixas. Todo russo. O que tem nelas? Estão vazias. Foram abertas a guarinha. A Rússia tá metida com a ira. Eles podem estar ajudando o Hassan diretamente. Isso tá cada vez pior, John. As outras casas ainda estão trancadas. Vamos assegurar elas e achar a entrada dos túneis. Tá, pode deixar. Tchau. 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 Peguei outro. Tchau. 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 Morto! Saí, me lembre! Meu Deus! Mas é que tem um! É o paraíso dos traficantes aqui. O que tem aí? Inimigos mortos e uma porrada de pacotes. Sem dúvida tem a ver com drogas. Mísseis? Negativo. Parece um dormitório, na real. Segura aí, Gass. Eu tô chegando. A gente tem que achar uma entrada... Meu Deus! Sozinha chata pra caralho, hein? Acho que achei alguma coisa, capitão. Me dá uma mãozinha. Eu empurro e cê puxo. Gente, eu chamo uma entrada aqui. Bom trabalho. Olha só isso. Bingo! Atenção. Vários barcos chegando na minha posição. Que ajuda? Podem ser pescadores. Foquem na missão. Comigo. Descendo. Olha onde tira, cacete! Os cartéis adoram túneis. Eu queria poder dizer o mesmo. Já tô odiando esse lugar. É grande pra cacete. Deve acabar na costa. Quente. Estou nos forem seguindo na direção da costa. Você tá bem? Tem barcos por perto, mas nenhum problema ainda. Não gosto disso, Kate. São os ossos do ofício, John. Cê não devia tá aí sozinha. Eu não tô sozinha. Eu tô armada e sou perigosa, capitão. Surragem. Tudo lindo. Enfim da linha. Aê. Repare só pra isso. Submarino. Puta merda. Os cartéis usam eles como transporte. Certo que cabe um míssil nessa coisa. Cabe, mas não dá pra atravessar o Atlântico nessa coisa. Kate, estamos numa caverna. Perto da costa, não tem ninguém, nem os mísseis. Copiado, eu tô bem em frente. Eu acho que vai dar merda aqui, John. Copiado, peraí. Guess, vai em direção ao oceano. O que foi? Tem barco chegando, parecem daqui. Eles têm armas. Contato, atacando. Kate! Merda! Kate! Kate! Lá, João! Merda! Que caralho, eu não tô vendo nada. Ela tá cercada, eles vão pegar ela. Tem alcatela no barco, eles estão vindo pra cima de mim. Tô por estar, tô por estar, eu não tô de me encerrolando. Eu não vou me render. O Durra, o Durra, eu não vou. O Durra, o Durra, o Durra, o Durra, o Durra. 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 Esse Durra, o Durra, o Durra, o Durra. Tira a porcaria das nós de mim. Meu Deus. O Azul. O Azul. Ela tá no barco daqui, eles estão levando ela. Eles estão com ela, capitão. Eles pegaram o Azul. A gente tem que sair daqui e falar com o Shepard. Vamos lá. A gente tem que pegar a Azul. Vamos nessa. Isso é prova de vida. De onde é que isso veio? Vocês estão. Olha, estão indo pro leste. Talvez pra Almasra. Se levarem ela, a gente perde ela de vez. Vamos resgatar ela então. Isso não vai acontecer, então. Repete, general. Esse é um cabo de guerra, senhores. A gente vai recuar, não avançar. Desde quando? Desde agora. Não dá pra simplesmente atacar. Isso precisa de planejamento e preparação. Isso precisa de violência e força. Isso é comigo. A vida da quente pode dar por um fio. Eu sei que é difícil, capitão. Isso aconteceu na sua missão e não é nada fácil de aceitar. Tá me falando pra abandonar ela? Eu tô falando que não posso ajudar. Mas não vou te impedir. Eu vou estar com ela em 12 horas. Só não vai se matar, John. A Almasra não é direito, sim, nem eu. General, a Kate não é sua amiga. A gente vai bater de frente com a Kate bem na casa deles. Vai ter um monte deles protegendo a Almasra. Mas como é que a gente vai fazer? Deixa isso pra mim. Nego! Pra onde? Comandante, a Alcatala está aqui. Sim, eu estou vendo. Vai indo para o ponto de encontro. Espera por ele. Sim, senhora. Capitão, está aqui a fara. É agora. Ok, estou pousando em gol. Eric, compõe, está a caminho. Apropriado. Está na terra agora. Vamos pousar por aqui. Cass, você fica no helicóptero dando cobertura. Vamos avançando aos poucos. Entendido. Para cima deles, então. Vamos resgatar a Lasva. E aí, meu velho. Bora. Obrigado pela ajuda. Tem um inimigo em comum. E uma amiga também. Vocês estão prontos? Tudo pronto. Vejo vocês depois. Todas as estações. Vamos avançar. Confiado. Confiado. Aqui. Aqui. Atentão, estamos prontos. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui. Aqui. Aqui.